Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com o controle arcade, Stickbox, do Eric Fonseca. O Eric entrou em contato através do Facebook e pediu para eu fazer para ele um controle, mas com esse tema aqui do Jojo Bizarro, ele mandou para mim o tema do Jojo e eu confeccionei para ele, o dele também é com as peças tipo Sawa, então nós estamos aqui com o comando tipo Sawa e os oito botões de ação na lateral não precisa, então ele está com o comando de botão de nylon mesmo, aqui nós temos a tecla Option, nós temos aqui o Touch, no caso esse jogo vai dar o Reset, nós temos aqui a tecla Turbo né, então se você quiser turbinar aí para o joguinho emulador que for, você turbina aí lá, eu turbinei aqui o chute fraco e esse aqui é o modo para você selecionar variando de jogo aí. Aqui nós estamos utilizando a placa Legace, ou seja, ela funciona nos jogos que tem compatibilidade com o sistema Legace com o DualShock 4 ligado simultâneo. E aqui agora é só aquele, tem uma açãozinha básica e o controle funcionando. Olha o tubo ligado, ó. Lógico aí, o Jojo Bizarro está tendo para usar isso. Mas se você for jogar aí o regulador, jogo de nave, Cadillac, o que for, no seu PC, porque o controle também funciona no PC, vai uma função a mais. e certo para fazer iuri os pegados antes, com a gente que ela vai buscar này, Bom, aqui é um controle que não é para fazer propaganda, vocês já conhecem a qualidade dos comandos. Os comandos do tipo salvo, eu agradeço o Eric pela confiança, ele depositou na minha conta, comprou pelo Facebook, depositou na minha conta um sinal, eu sempre confirmo um sinal, não preciso depositar tudo, e depois de pronto, como agora, estou mostrando esse vídeo aqui, deposito o restante e eu faço o envio com frete gratuito aí. Bom galera, é isso aí, mais um produto demonstrado para vocês aí, aquele abraço pessoal que me acompanha aí, tem me ajudado aí, e valeu!